Olá, hoje nós vamos para o capítulo 26 do livro do profeta Jeremias. O capítulo 26 traz para a gente o conflito entre Jeremias e as autoridades. E aí vai ter um embate muito sério, sério mesmo, porque quase que Jeremias é condenado à morte aqui. Porque ele vai fazer um discurso na porta do templo, um discurso duro contra a falsa religião, contra os sacerdotes, contra os profetas, e vai acender a ira dos sacerdotes, dos pessoal lá mais graúdo, que vai vir em cima dele. Se não fosse a amizade que o Jeremias tivesse com a família ali de um certo secretário de Josias, ele teria sido morto. Mas aí depois o pessoal vem e soa, mas Jeremias, mas também Jeremias é fogo, gente. Jeremias, ele não tem medo de falar e ele fala mesmo, e ele vai fazer um discurso desse na porta do templo. Presta atenção, presta atenção. Vamos lá? Dá um like no vídeo. Isso. Você vai fazer o seguinte, compartilha esse vídeo com seus amigos, com a sua comunidade, chama o pessoal para fazer essa caminhada com a gente. A proposta é essa, ler a palavra de Deus, ler. Vamos ler a palavra de Deus. E aí, depois de ler a palavra de Deus, nós vamos penetrar nessa palavra, aprofundar e estudar. É assim que a gente faz o nosso curso bíblico. Tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá, gente. Capítulo 26. No começo do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nesses termos. Eis o que diz o Senhor, coloca-te no átrio do templo e a toda a gente de Judá que vier prosternar-se no templo do Senhor, repete todas as palavras que te ordenei dizer, sem deixar nenhuma. Talvez as ouçam eles e renuncie ao perverso comportamento. Eu me arrependerei, então, dos males que cogito desencadear sobre eles por motivo da perversidade de sua vida. Então, tu lhes dirás, eis o que diz o Senhor, se não me escutardes, se não obedecerdes a lei que vos impus, e não ouvirdes as palavras dos profetas, meus servos, que não cessei de vos enviar continuamente, sem que delas vos importasseis. Farei deste edifício o que fiz de Silo, e dessa cidade um exemplo que todos os povos da terra citarão em suas maldições. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias pronunciar essas palavras no templo. Mal, porém, acabara de repetir o que o Senhor lhe ordenara dizer ao povo, lançaram-se sobre ele os sacerdotes, os profetas e a multidão exclamando, A morte! Por que proferes em nome do Senhor este oráculo? A este templo mesmo acontecerá que a Silo se transformará em deserto sem habitantes dessa cidade? Ajuntou-se, então, uma multidão no templo em torno de Jeremias. Ao saberem do que ocorria, acorreram do palácio real ao templo os oficiais de Judá e se postaram no umbral da porta nova do templo do Senhor. Então, os sacerdotes e os profetas clamaram os oficiais e a multidão. Este homem merece a morte, porque profetizou contra essa cidade, como todo ouvistes com vossos próprios ouvidos. Jeremias, porém, retrucou aos oficiais e ao povo. Foi o Senhor que me deu o encargo de proferir contra este povo e essa cidade os oráculos que ouvistes. Reformai, portanto, vossa vida e vosso modo de agir, escutando a voz do Senhor, vosso Deus, a fim de que afaste de vós o mal de que vos ameaça. Quanto a mim, entrego-me nas vossas mãos. Fazem de mim o que quiserdes e que melhor se vos afigure. Sabei, porém, que se me condenar, diz a morte, será de sangue inocente que maculareis essa cidade e seus habitantes. Pois, na verdade, foi o Senhor que me ordenou vos transmitisse esses oráculos. Disseram, então, os oficiais e a multidão aos sacerdotes e profetas. Este homem não merece a morte. Foi em nome do Senhor, nosso Deus, que nos falou. Ante a multidão tomara a palavra algum dos anciãos. Miqueias de Moraste, disseram eles, que profetizava no tempo de Ezequias, rei de Judá, assim falou ao povo. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Sião será como um campo lavrado. Jerusalém será um montão de escombros. E a colina do templo, um morro cheio de mato. Ezequias, rei de Judá e o povo de Judá, condenaram por isso a morte? Não temeram eles o Senhor? Não lhe imploraram o favor a ponto de se arrepender do mal com que os ameaçava? E nós? Nós poderíamos arcar com a responsabilidade de tão grande crime? Houve também um homem que proferia oráculos em nome do Senhor. Urias, filho de Semeias, de Cariatarim. Contra a cidade e o país anunciaram os mesmos flagelos que Jeremias. Chegaram suas palavras aos ouvidos do rei Joaquim, de seus oficiais e chefes, tendo o rei procurado meios de condená-lo à morte. Urias, informado do que se passava, teve medo e fugiu, refugiando-se no Egito. Mas Joaquim enviou ao Egito Elunatã, filho de Acobor, acompanhado de alguns homens. Esses trouxeram o profeta do Egito e entregaram-no ao rei, o qual mandou degolar, jogando seu cadáver na fossa comum. Contudo, a influência de Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que fosse entregue ao povo e condenado à morte. Vamos entender aqui, vamos entender direitinho. O que Jeremias faz? Jeremias fala em nome de Deus. Jeremias é um profeta de Deus e ele tem que falar o que Deus pede. Deus falou, Jeremias, desce até o ato do templo e profere este oráculo, essa profecia. E o que Jeremias fez foi justamente descer ao templo e falar, se vocês não se converteram, se vocês não mudarem, e aí Jeremias está falando diretamente para os sacerdotes, para os profetas, se vocês não mudarem e também falando para o povo. O que vai acontecer? Este templo será destruído como o templo de Silo, ou Siló. O que é o templo de Siló? Josué, vamos lembrar aqui, Josué, quando entrou na Terra Prometida, ele fez um santuário na região chamada Siló, ou Silo, Siló. Isso está no livro de Josué, capítulo 18, por ali. Siló, ou Siló. Este santuário que Josué tinha construído, ele foi destruído completamente. E depois foi construído um novo santuário em Jerusalém. Essa destruição do santuário de Jerusalém ficará como um grande escândalo para o povo de Deus. Então, citar, dizer que vai acontecer com Jerusalém o que aconteceu com Silo, com Siló, é um grande escândalo. É um grande escândalo. E Jeremias desce a lenha. Vai. Essa cidade vai ficar devastada, aqui vai acabar tudo, não vai acabar nada, esse templo, tudo vai ser destruído. Se vocês não se converterem, se vocês não se emendarem. E realmente vai acontecer, gente. O que acontece depois com o exílio é que o templo todo é destruído, que a cidade toda é destruída e que tem que ser reconstruída depois. Mas tudo bem. Quando o sacerdote, os profetas, o pessoal lá, os grandões lá, escutam Jeremias falar isso, descem correndo até o ato do templo, junto com os oficiais, chama lá do palácio, o palácio, o palácio real, fica junto do templo, chama os oficiais do templo e fala assim, tem que ser condenado à morte, manda matar. Porque é o seguinte, se uma pessoa começa a apontar os erros, os desacertos, as falcatruas, se uma pessoa começa a apontar os exageros dos sacerdotes, dos profetas, o que é que vão fazer com ele? Vão calar a boca dele, mata, manda matar, manda matar, manda matar. E ele já estava quase sendo condenado. E Jeremias levanta a voz e fala, não, se vocês me matarem, vocês vão estar fazendo sangue inocente, seja advertido aqui, porque eu estou falando em nome de Deus. Eu estou falando em nome de Deus. Jeremias não foge, não foge. O pessoal diz, não, não vamos matar ele, de jeito nenhum. E começa a lembrar, ele está falando em nome de Deus, ele está apontando os erros, ele está apontando. E isso aconteceu uma vez, aconteceu uma vez lá no tempo do rei Ezequias. Miquéias, um profeta, aliás, o profeta Miquéias daqui da Bíblia, que a gente vai ler um dia. Miquéias falou a mesma coisa, Miquéias falou que Jerusalém ia ser reduzido a um montão de escombro, Miquéias falou que ia ser tudo devastado. E o que o rei Ezequias fez? Mandou matar? Não. O rei Ezequias mandou o povo se converter, mandou se arranjeitar. E olha, eles estão lembrando de um fato de 100 anos atrás, hein? Do rei Ezequias, de 100 anos atrás. E aí o pessoal falou, opa, então é o seguinte, ele não vai, não vamos matar ele. E aí o pessoal, e até o próprio Jeremias lembra aqui, no livro de Jeremias, que teve um profeta aí, chamado Urias, que era meio concorrente, concorrente, rival aí do Jeremias, ele falou mais ou menos as mesmas coisas, depois o rei, aliás, o rei, não o rei, o rei Joaquim, né? O rei Joaquim tentou, escutou ele falando isso, mandou matar. Ele fugiu para o Egito, e aí ele mandou buscar ele lá no Egito. E acabou matando ele mesmo. Mas agora, Jeremias, o povo fala, não, Miqués já falou isso. E por que nós vamos matar o Jeremias? Vamos fazer o que aconteceu no tempo de Miqués. Vamos fazer o que aconteceu no tempo de Rezequias. O pessoal se converteu. Os sacerdotes se converteram, os profetas se converteram. Mas aí tem uma questão muito interessante. Não foi só por causa disso. Por que Jeremias foi poupado? Eu vou contar para você. Foi porque Jeremias, ele era muito amigo de Aicã. Aicã era filho de Safã. E Safã, gente, tinha sido o secretário de Josias. Então, meu filho, era uma família que tinha uma ligação com a corte muito, muito estreita. Logo, o Aicã acabou intercedendo pelo Jeremias e o rei Joaquim acabou não fazendo nada com Jeremias. Mas foi por causa da influência. Tanto é que o texto termina falando isso. O texto termina falando isso aqui. O texto fala assim. Contudo, a influência de Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que fosse entregue ao povo condenado à morte. Então, na verdade, o Aicã, que era amigo de Jeremias, filho de Safã, que era secretário do rei Josias, pai do Joaquim, que acabou protegendo. Mas o povo falou, opa, quando a gente escuta uma crítica, o que a gente faz? A gente muda. A gente se emenda. E é isso que eles começaram a pensar. Tá bom? Deixa eu lembrar aqui uma coisa pra vocês aqui. Vou falar com pouca coisa aqui. Vamos lá. O que esse texto fala? Jeremias que fala contra a falsa religião. É claro. Jeremias tem uma voz. O que é falsa religião? Usar a religião pro benefício próprio, usar a religião pra oprimir o povo, usar a religião pra ganhar dinheiro. Tudo isso é falsa religião. Usar a religião pra se beneficiar, usar a religião como privilégio. Tudo isso. E quem fazia isso? Sacerdotes. Os profetas. E muitos líderes ali. Quanto que aconteceu isso? Isso aconteceu no início do reinado de Joaquim. Quando que foi? Por volta do ano 609. Por volta do ano 609. Pera aí, ó. Estamos caminhando pro exílio. O exílio acontece em 587. Então, em 609 acontece mais ou menos esse embrólho aí de querer matar o Jeremias. Jeremias, ele tem a firme certeza na origem divina da sua missão. Ou seja, ele fala, ele tem certeza que o que ele tá fazendo é porque Deus tá mandando. Então, ele não arreda o pé. Não arreda o pé. Outra coisa interessante é que Jeremias tem coragem de enfrentar as autoridades religiosas. Coragem. E as autoridades religiosas lá naquele tempo eram terríveis. Você lembra que quem mandou matar Jesus foram os religiosos. as autoridades religiosas que mandaram matar Jesus na cruz. Né? Pra você ver, então. Ó, é o seguinte. Aí, o que a gente vê? Diante disso, acaba o povo e as autoridades, os anciãos, eles demonstram assim, acabam demonstrando mais sabedoria do que os sacerdotes e os profetas. Por quê? Porque os sacerdotes e os profetas queriam condenar Jeremias à morte. Mas o povo, as autoridades, as autoridades que eu digo lá, da corte, né? Eles falam, não, não. O povo, o povo que lembrou, não, não vamos condená-lo à morte. O povo, hein? Não vamos condená-lo à morte. Porque, lembra do profeta Miquéias? Quando falou isso, ele não foi condenado à morte. As autoridades, as autoridades civis lá, ligadas à corte, não quiseram condenar o Jeremias. Claro que, pois tinha aí a influência de Aikã, que era amigo do Jeremias, mas, note aqui comigo, o povo e as autoridades foram mais misericordiosos, foram mais condescendentes, foram mais sábios do que os sacerdotes, do que os profetas. Os sacerdotes e os profetas queriam condenar Jeremias. O povo falou não. As autoridades falaram não. Não vai ser condenado. Tá bom? E só para terminar aqui, são dois versículos aqui, de 18, deixa eu ver o versículo 18 aqui, ó, quando o povo lembra, aqui, ó, Miquéias de Moraste, disseram eles, que profetizavam no tempo de Ezequias, rei de Judá, assim falou o povo. Isso diz o Senhor dos exércitos. Sião será com o campo lavrado, Jerusalém será com um montão de escombro e a colina, a colina do templo, um morro cheio de Judá. Aqui, ó, Ezequias, rei de Judá e o povo já condenaram a morte? Não, não condenaram a morte. Então, isso aqui é o episódio de Miquéias. Depois, se você quiser ler, tá em Miquéias capítulo 3. Quando a gente for ler Miquéias, a gente vai lembrar disso. Miquéias capítulo 3, lembra disso. Depois de mais de 100 anos que aconteceu esse episódio, né, o povo ainda lembra esse momento de Miquéias. Olha que coisa, hein? Depois de mais de 100 anos, o povo ainda lembra esse momento que Miquéias falou. E no versículo 24, que eu disse pra você, contudo, a influência de Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que fosse entregue ao povo e condenado à morte. Como eu disse, quem é Safã? Jeremias tinha relação estreita com a família de Safã, porque ele era amigo do Aicã. Aicã era filho de Safã. E o Safã, o Safã tinha sido secretário do rei Josias. Então, ele tinha uma influência muito grande na corte. Mas veja só, interessante, né? O povo e as autoridades tinham mais a presença de Deus do que os sacerdotes naquele momento. Os sacerdotes e os profetas, levados pela inveja ou então pela medo de perder os privilégios, queriam acabar com Jeremias. O povo não. Voz do povo, voz de Deus, né? O povo não. O povo não. Não vai fazer isso com Jeremias. De repente, a gente tem que dar ouvidos para aquilo que Deus tem falado para nós nos acontecimentos. E esse povo percebeu isso. Percebeu Deus ali antes dos profetas e os sacerdotes perceberem Deus falando em Jeremias. Eti crut in domine, fugir de partes adversas. Vitite leo detribiuda, rádgis d'ávide. Aleluia. tchau. Tchau. Música